O gênio do mal chamado Nico a cada focado aprontou de um jeitinho bem interessante Há pouquinho tempo atrás ele tava postando um monte de vídeos, sabe? Vídeos normais assim, onde naturalmente ele aparecia gordinho GORDÃO Do jeito que a gente conhece, sabe? Do jeito que a gente pensava que ele não tava conseguindo sair Até porque os vídeos meio que mostravam a realidade Nos vídeos ele tava sempre comendo sem parar E na verdade tava rolando até uma história, sabe? Que eu já fiz um vídeo sobre Que meio que ele tava tentando emagrecer Porque é claro, parece que ele tava ficando cheio de problemas de saúde Pelo menos é o que ele falava, sabe? Que ele poderia até mesmo morrer Só que ele sempre postava vídeos comendo E também falava que não dava em nada, sabe? Dietas E então eu tava literalmente viajando Cara, e do nada eu recebo uma mensagem do detetive youtuber Me falando sobre o Nicocado Sim, o Nicocado, o avocado, esperou eu viajar Cara, pra postar o vídeo maior plot twist no YouTube de 2024 Ou na verdade do YouTube inteiro, né? O Nicocado tá a dois passos da nossa frente Porque durante todo esse tempo ele não tava postando vídeos atuais E todo mundo na internet pensava que ele tava daquele jeito Sabe? Quando na verdade ele mudou Sim, o Nicocado emagreceu, mano What the fuck? Entretanto, meu primeiro pensamento Sabe? Eu acho que o de vocês também Eu não sei, cara Deve ter sido o mesmo Será que é verdade mesmo? Ou será que ele tá usando algum tipo de inteligência artificial Pra colocar o rosto dele em alguém magro? Ou qualquer coisa parecida, cara Porque é inacreditável O Nicocado emagreceu Qual que é a verdade sobre isso aí? O que que tá acontecendo? Eu coloquei mil reais no Crash Começou a subir Quando passou do 2x Eu poderia só clicar no botão Que ia virar dois mil reais Mas daí eu queria só um pouquinho mais Consegui dois mil e quinhentos Mas crashou E eu perdi tudo Esse vídeo aqui tá sendo Pessoal, pela John Bet E eu já te mostrei Que a tua ganância pode te matar E por isso que tu tem que jogar Só pra se divertir mesmo E obviamente Sendo maior da idade E claro, contando Que o código também Utopia Vai te dar vários benefícios Porque aqui dentro Tem vários jogos Pra te se divertir E tu pode ganhar ou perder Esse outro jogo aqui, pessoal É o Double Que tu pode jogar em três cores E vai cair em uma Sendo que a branca é mais rara E pode multiplicar por até 14 Enquanto nas outras Às vezes dois Eu coloquei mil reais no preto E cem no branco Porque multiplica bastante E começou a girar E caiu no cinza Quer dizer, no preto Eu sou daltônico Então eu ganhei Mas quem jogou nas outras cores Infelizmente perdeu Mas eu me forrei tranquilo Mas se tu acha Que eu vou sair perdedor do Crash Também que é meu jogo favorito Cara, dessa vez não Porque eu voltei mais uma vez Lá pra tentar recuperar E não façam isso, tá bom? Eu que sou maluco Coloquei um casinho de novo E começou a subir E quando chegou no 2x Eu já pensei Meu Deus, cara Eu vou cair aqui E vai crachar de novo Mas eu deixei subir Até o 2.44 E eu tirei E multipliquei Lucrando e saindo Com bem mais do que eu entrei É claro, né, gente? Responsabilidade Não joga assim que nem maluco O cara não coloca também O dinheiro da tua janta E a cada amigo Que tu convidar aqui Pra John Bet Cara, tu ganha 20 reais No primeiro depósito De 50 dele Então convida os teus amigos aí Que tu já vai ganhar alguma coisa Tá bom? Código Utopia Irresponsabilidade Tamo junto Um resumindo em 10 segundos Pra quem não conhece Pra quem não sabe Aí eu acho meio difícil, né? Ele era um vegano Pessoal que criou um canal no YouTube E começou a fazer mukbang Que é basicamente Esse conteúdo de comer Bastante coisa na frente De uma câmera Só que com o passar do tempo Ele se tornou um personagem Simplesmente maluco De uma pessoa depreciativa Que ficou acabando assim Com sua vida por anos Porque além de estar Comendo um monte de bobagem, sabe? Em todos os vídeos Ele sempre aparecia surtando Quebrando tudo Jogando comida fora Até mesmo brigando Com o namorado ali e tal, sabe? Realmente um caos completo Que sinceramente Por muito tempo Eu nunca entendi como que as pessoas Continuavam assistindo Porque sim Eu assistia um vídeo ali, sabe? De vez em quando Pra saber como que ele tava Mas as pessoas Realmente acompanhavam diariamente O cara Pra saber o que tava acontecendo, sabe? E eu não sei se as pessoas Gostavam de ver ele Meio que sofrendo assim Entretanto Por incrível que pareça Os comentários Os mesmos sendo na internet E não eram tóxicos Era sempre Ah, Nikocado Tu vai dar a volta por cima Sabe? Vai conseguir vencer E isso, mano Faz um regime Faz o maior plot do YouTube Então, de repente Quando ninguém tava esperando Ninguém tava nem pensando no cara Ele simplesmente Apareceu magro E logo de cara A gente tem que falar Que mesmo ele emagrecendo Pelo visto Dá pra ver que ele continua O mesmo Nikocado Que a gente sempre conheceu Porque ele postou esse vídeo aí Totalmente De um jeito vilanesco Assim E cringe, na verdade Sabe? Falando meio que é um vilão Assim Que tá dois passos Na frente de todo mundo E eu fiquei pensando Sobre o jeito Que ele introduziu isso Sabe? Desse jeito realmente vilão E se ele realmente emagreceu Será que não seria interessante Fazer de um outro jeito? Sabe? Porque sim Pegou 50 milhões de views Aí os dois vídeos juntos Eu acho que pegou Tanta visibilidade assim Cara Não só porque ele emagreceu Acontece que todo mundo Começou a fazer memes Sabe? De dois passos na frente Só que eu acho que de qualquer jeito Iria viralizar Até porque WTF O Nikocado Afocado tá magro Cara Não só magro Mas super magro E de boa Eu nem consigo acreditar Nessas palavras Cara Porque parecia uma lenda Do YouTube Assim que simplesmente Ok Isso aconteceu mesmo A gente tá no futuro Mas eu tinha minhas dúvidas reais Porque se isso aí Era verdade Porque a gente tem que combinar Né gente? Não é fácil sair desse corpo Pra esse aqui E o último vídeo postado dele Era de 7 meses atrás Ele tava redondinho Assim sabe? É algo impossível mesmo De se fazer em tão pouco tempo E eu confesso Que eu achei esse vídeo No canal principal dele Muito esquisito Cara Porque o rosto dele Mudou muito Ele tá careca também E eu pensei De verdade mesmo Que não era ele Sabe? Que era alguma iácara Que substitui o rosto Ou qualquer coisa parecida Que seria só uma trollagem Que seria só uma trollagem mesmo Sabe? Que depois de sair o Nikocado Ia voltar grandão Assim como sempre E falar tipo Galera Três passos na frente Porque também tem toda a questão De excesso de pele De emagrecer com saúde E 7 meses Isso aí seria bem impossível Mas aí é que tá 7 meses É impossível mesmo Sabe? Não tem como Então significa que O Nikocado mentiu E ele tá como Que ele era antes? Na verdade não Acontece que no canal secundário dele Ele gravou um vídeo Mais humanizado Assim sabe? Até com o passarinho Antigo dele Eu acho que não é o mesmo Pássaro Não é possível Fazer muitos anos E nesse vídeo Ele fala que ele tá Há 2 anos Sem gravar nenhum conteúdo E ele tava preocupado Sabe? Se ele ainda sabia gravar Se as pessoas iriam gostar E tal E eu achei interessante Que Nossa Ele realmente adiantou Conteúdo pra 2 anos Cara Talvez mais Né? Eu não sei Só que depois De 2 anos Tentando emagrecer Ele aparece o magro E a gente precisa falar Cara Que isso é muito genial Porque tu pode não gostar Do Nicocado Sabe por muitos motivos Mas mano Tu programar 2 anos Cara 2 anos Na internet É equivalente a 70 anos Na vida real E 2 anos na frente Claro que são vídeos Assim estranhos Ele comendo E qualquer pessoa Pode fazer essa loucura Mas ter tanta ideia Pra vídeo E pra polêmica Cara E seja mais o que for Sabe pra se manter relevante Em 2 anos pra frente Pô Eu sempre falava dele A internet sempre Continuou falando Sobre o cara Porque a gente pensava Que ele tava na mesma Nessa luta De tentar emagrecer Ou até mesmo Tá morrendo com câncer Sei lá o que Mas no final das contas Se pá Ele não tava doente Sabe Ou se ele tava doente Realmente ele teve que emagrecer Por conta disso Mas ele acabou Que enganou todo mundo E ainda mais que Tipo Como que ninguém descobriu Nunca vazou Ninguém nunca contou E nem ele quis falar Sabe Nunca teve uma situação De por exemplo Alguém xingando ele Por ele estar nessa situação E ele se mostrar Tipo Eu tô magro Olha pra mim Não cara Isso aí não rolou O cara se segurou Realmente estando Dois passos Na frente de todo mundo E a maior comprovação Que realmente É real Tá ligado Não é E há Não é nada Cara É realmente O tiktok dele Ele postou um monte De vídeos assim Dançando E eu tenho que falar Que cara É uma maravilha Esses vídeos Porque ele postou Sem música Daí fica o som De ele pulando No asfalto Ou na terra E fica Fica muito estranho Cara É uma coisa Que só o Nicocado Pode realmente Proporcionar pra gente É claro que também Tem um monte de gente Falando coisa ruim Porque sempre tem Falando que é só Um cara que emagreceu E a internet Tá enlouquecendo Que ah Ele fez isso Com o próprio corpo E como assim Tá dois passos na frente E o cara só emagreceu E pode ser Sabe Pode não fazer Muito sentido mesmo Porque não tem a ver Com a gente E sim com ele Era a saúde dele Que tava em jogo Sabe E não importa Tanto pra gente Mas também tem muita gente Apoiando e falando Que sabia Sabe Que ele ia conseguir Cara Eu fico pensando Realmente O que eu sempre falei Cara Em todos esses vídeos Que eu fiz Cara O quanto de pessoas Sabe Que são super obesas Assim como ele era Sabe Que tão pensando Tipo Nossa Daqui um ano Ou daqui dois anos Eu posso estar Exatamente igual eles Sabe Tem a vida mudada Eu posso mudar Eu vou conseguir Cara Se ele conseguiu Se o Nicocado O Avocado Conseguiu Qualquer pessoa Pode conseguir Eu acho que tudo isso Foi incrível No final das contas Porque mesmo sendo cringe E vilanesco Assim Eu acho que ele vai trazer Sabe Mais algum vídeo Falando sério Mas mesmo assim Só isso aí Que teve até agora Cara Já serviu horrores Sabe Eu acho que sim Cara É muito Agrega bastante E é verdade O Nicocado Avocado Emagreceu Tamo no futuro Se tiver alguma atualização Que eu ache pertinente Ou se ele contar Sabe Como é que foi Cara Com certeza Eu vou fazer um vídeo Aqui pra vocês Enfim A gente tá quase chegando Em 3 milhões de inscritos Então se inscreve E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau